Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que exigem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir E não há tempo que volte, amor Vamos nos permitir Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca Eu te falo bobagem 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 Mas você me persegue Eu te falo bobagem Eu te falo bobagem Eu te falo bobagem FIXAÇÃO 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Cantar depois O que? Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canto antes Cantarei depois? Cantarei depois? O que? O que? Se inscreva no canal Andando entre caco Me sinto entre pedaços E até hoje não sei dizer Se está tudo acabado Mas não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha madrinha Na minha madrinha Na minha madrinha Não há nada errado Nem não saber o que fazer Mas não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha madrinha Na minha madrinha Na minha madrinha Se inscreva no canal Andando entre caco Me sinto entre pedaços E até hoje não sei dizer Se está tudo acabado Mas não troquei minha boca fechada Mas não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Mas você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha madrinha Na minha madrinha Na minha madrinha Música Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso? Enquanto a zona corre solta no congresso Quem foi que disse que a justiça tarda mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos Cada dia eu levo um tiro e sai pela pulada Eu não sou ministro, eu não sou magnato Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? E tudo aqui acaba em samba O país da guarda-pamba Querem me derrubar Querem me derrubar Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos quarenta? A minha acabou faz tempo Agora entendo porquê Cada dia eu levo um tiro e sai pela pulada Eu não sou ministro, eu não sou magnato Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Os dias passam lentos, os dias passam lentos Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro Eu não sou ministro, eu não sou magnate Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tantas vidas pra viver Tentando se encontrar Tantas coisas por fazer Pra se purificar Não consigo mais sonhar Já me basta o que me vi Sofrendo ao desejar Que meras que eu não consegui A CIDADE NO BRASIL Tão justo bem Vão te mostrar Uma luz maior Capaz de convencer Que o mundo vem melhor Existe em você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tantas vidas pra viver Tentando se encontrar Todas coisas por fazer Pra se purificar Não consigo mais sonhar Já me basta o que me vi Sofrendo ao desejar Que meras que eu não consegui A CIDADE NO BRASIL 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 Não existe em você Uma luz maior A força e o poder sanguis gong De quem te fez viver Hoje eu sei por quê Eu não vou mais sugerir de mim 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 Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo dos furos Mas deixe as luzes acessar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos jovens Somos jovens E o que foi escondido é o que se escondeu Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de safados Onde os carros estão estacionados Andando por ruas E faz escura Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de safados Onde os carros estão estacionados Andando por ruas E faz escura Os carros passam As ruas têm cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não tem a dor E é Oh 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 Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre e como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Oh 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 Não importa o seu saco Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas E faz escura As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre e como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas E faz escura As ruas passam Tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma 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 Obrigado.